De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil superou a marca de 1,2 milhões de casos de dengue. Diante deste cenário, infelizmente, várias operadoras estão simplesmente negando os pedidos de realização de exames para a detecção dessa doença. Existindo prescrição médica fundamentada, a operadora não tem que indeferir o pedido de realização do exame. Não só este exame, como outros exames complementares devem ser custeados pela operadora. Tudo que for complementar ao diagnóstico deve ser coberto. Note que o seu plano de saúde não pode ser um obstáculo no seu acesso à saúde. Não cabe a estas operadoras questionar o que o médico assistente prescreveu para o paciente. É o médico assistente que tem legitimidade para verificar a necessidade de saúde do paciente. A depender do caso concreto, é possível que você realize o exame por conta própria e peça o reembolso em seguida. Enfim, o mais importante é que, ocorrendo esse tipo de situação, é importantíssimo que você solicite a negativa junto à sua operadora, repasse essa informação para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, busque também o Zolk de Proteção e Defesa do Consumidor e, não resolvendo, procure um advogado especialista em direito da saúde para lhe ajudar.